Estamos apresentando o programa Sábado Shopping Show com Bel Marques E vamos fazer o que agora garotada? Vamos cantar, essa agora chama-se Trap Autônomo Trap Autônomo, isso mesmo Ok, Navimai em clan, vamos embora Obrigado Isso aí é pra quem presta autonomia e faz uns trabalhos aí Navimai tá na casa Navimai tá em casa Salve pra todos que são autônomos Trap Autônomo Pega a visão Ei, ei, ei Ei, ei É a Davi Autônomo Chega líder, chega, vem, vem Maniga trampando nas tracks Meu poder sempre dando jet Pilantra vai muda de CEP Aqui é só cria nordeste Maniga trampando nas tracks Meu poder sempre dando jet Pilantra vai muda de CEP Aqui é só cria nordeste No país da Babilon Aqui tudo é neblina, quem desacredita dá fita Minha gangue de cima com a rima Trampando bolado, só fiel a quadrilha Visando meu karma, tô endividado Indagado, sou desde o começo Acontece com aquele que compra tal briga Sem saber o preço Cash, liga, fake, rap Rap, beat, beat, net Me sinto febril, o homem é cedo um estresse Praticando remédio pro meu alicerce Aprendeu o desapego e se foi Hoje não deixa pra depois Vivo tudo com intensidade, o avesso de tudo que a mídia expôs Isso é pra quem tem autonomia Fé, puta fé Na Vimãe Ponto autônomo é na Vimãe Ei, ei, ei Yo Ó, vem no refrão Ó, vem, vem Fala ali dentro Maniga trampando nas tracks Meu poder sempre dando jet Pilantra vai muda de CEP Aqui é só cria nordeste Maniga trampando nas tracks Meu poder sempre dando jet Pilantra vai muda de CEP Ó, aqui é só cria nordeste Viver menos fazia cruz Ei, ei Gangue cheia de internet Não enfrentam a fila do SUS Nem tudo que ilustra a luz Apeça o destino conduz O escasso que sempre induz Profundo, profundo, profundo Bebemos sempre da fonte Mesmo com o retrocesso do mundo Pensamos sempre adiante A ponta é fora da curva Não corre, aí tô cena Se o barato tá uma uva É a nave não queira problema Não, não, vai A vida não queira problema, pô Jovens visionários Cake boss do gueto Geladeira cheia Bolo de dinheiro Jovens visionários Cake boss do gueto Geladeira cheia Vai no bolo de dinheiro Maniga trampando nas tracks Meu poder sempre dando jet Pilantra vai muda de CEP Aqui é só cria nordeste Vivo nordeste Vivo nordeste Nossa cultura Só cria nordeste Satisfação total Não deixa tá na casa Não deixa muito na casa Quanto autônomo Satisfação É isso aí Valeu, obrigado Olha o que eu diria assim É conhecido como no... Na linguagem do rap esse ritmo É rap mesmo É rap mesmo É assim, essa batida né Essa batida tipo... Que significa ritmo e poesia né Vários gêneros, tá ligado Tem boom bap No caso isso aqui é trap É trap Trap, tá ligado Seria no caso o ritmo O ritmo O ritmo O ritmo da batida Isso, trap Mas no caso engloba tudo É o rap Isso é rap e a gente faz rap E vocês abraçaram essa ideia É... É... Há quanto tempo vocês vem fazendo... Fazendo esse estilo de música Aqui em Alagoas Exato A gente vinha num... Num trampo em conjunto Eu e LD De repente a gente se juntou com todo mundo E fez o... A Nave Mãe Clã A gente já vem desde 2016 Compondo Que claro, somos poetas Sim, sim Compondo E de repente a gente Colocou pra frente Colocou o barco pra frente A nave pra frente na verdade E estamos aqui desde 2016 O De Lima tá um pouco a mais tempo Do que a gente Beleza Vocês vão ter licença aqui Deixa eu ler aqui algumas matérias Aqui do jornal Dá pra vir aqui comigo É da nossa Bom Com vocês e pra vocês Nave Mãe Clã É isso aí Valeu, satisfação E agora pra encerrar Vamos de reggaeton Vamos de reggaeton Pra quem gosta de dançar Viva lá com a Nave O nome da música é Vamos Viver Nada Melhor, né? Estúdio Redes Graves Salve Diego Mais ou menos assim Mais ou menos assim A noite até perdemos a razão Ela é pura sedução Ela é pura sedução Não é nada casual Ei, sabe que é verdade Dona desse jogo Ela tem sagacidade Hoje a noite é sua Então fica à vontade E é só nós dois Matemos a vontade Saímos por aí Tomamos a cidade Saímos por aí Tomamos a cidade Vem, vem, vem Cultura de rua É o rap É a nave Vem, vem Salve Estúdio Redes Graves Tamo junto, Diego Vem, ó Vamos viver Deixar Acontecer Vem cá Quero te ver Bailar Foi bom te ver Dançar Vamos viver Deixar Acontecer Vem cá Quero te ver Bailar Foi bom te ver Dançar Perigosa Igual Medusa Minha casa uma bagunça A hipocrisia Nessas ruas nos assusta Nada nos opusca A vida muito curta Julga minha conduta E não fica duva Os dias passam Eu pensando em melhorar No quarto bolando Um bom motivo Pra poder ligar Mas se eu ligar Vou querer te olhar Se eu te olhar Vou querer tocar Como é que vai ficar? E aí gata Como é que vai ficar? É isso aí Isso é a nave mãe Satisfação total Satisfação 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 Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Para o programa Valeu pelo espaço Tamo junto Satisfação Segura a onda Segura a onda Não terminou ainda Deixa eu fazer o meu agradecimento Para toda a nossa plateia Que acompanha Neste mundão De meu Deus Quem esteve na câmera 1 Foi meu amigo Peter Paul Eu fazendo também Uma interação direto Com o Instagram Obrigado também O meu querido Câmera móvel Meu querido Edinaldo Muniz Que esteve aqui Não é Edinaldo só Muniz não Muniz é o outro meu amigo Na mesa de corte O meu amigo Em clã E evidentemente Quero agradecer O Galdino Galeno São essas atrações Que passaram aqui No nosso sábado Chave Show Agradecendo de todos Para todos Muito obrigado E sábado que vem tem mais Pode rodar a música E vamos terminando Na base do rap Vamos lá menina Vem Vem com a nave Vem com a nave Vem Vamos viver Deixar Acontecer Vem cá Quero te ver Bailar Foi bom te ver Dançar Vamos viver Deixar Acontecer Vem cá Quero te ver Bailar Foi bom te ver Dançar Parlador Obrigado 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 Amém.